Então, faz um mês e meio que eu tô com essa tala gessada aqui Amanhã eu vou tirar, não sem antes fazer esse registro, tocando violão Com o braço assim mesmo e cantando, né? Vambora! Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato É com toda essa força contida que vive igualitada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado É, convence as parentes do quarto que dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, 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 coragem Vence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Beijo.